Você vai fazer o concurso da Secretaria de Educação para temporário ou efetivo? Então você precisa gabaritar a prova de língua portuguesa. Eu te convido a participar do meu canal do YouTube e conhecer um programa inovador chamado Gramática Pedagógica, em que a gente vai trabalhar com a parte de língua portuguesa aplicada a conhecimentos pedagógicos. Quer saber mais? Clique aqui!